Parado, aí o cara chegou indo na nossa reta, aí o Sapeca acelerou, tá ligado? Porque o Sapeca, nós tava no B1 contra a Benny, aí o Sapeca acelerou, pensou, talvez pensou que era os caras Aí bateu de raspão, tá ligado? O cara já começou a roncar e mandou assim Atividade aí, que não sei o que É verdade, cuidado aí, mano Oxe, vamos quebrar esses caras aí Bora, braga, bora, 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 braga Sena, vai ficar com ele lá atrás? Vai ficar dando o pitch, vai ficar lá atrás, caralho Vai tomar no cu, caralho Tá dando o pitch aqui, ó, vai quebrar aqui, ó, pode descer Mano, ó, já quebrou o vidro, já quebrou o vidro pra tirar Se tiver dando pitch não tem mais conversa, tá ligado? Já tá dando, já dá um tempo já, irmão Pode rasgar Quer quebrar onde? Quer quebrar onde? Tá no central, uma Ferrari e uma B&M atrás de mim Caralho, esse é pitch? Aqui, aqui, vamos pegar aqui, pega esse aí, pega esse aí Tem um atrás Então, o bagulho é o seguinte Nós tá com a pendência hoje aí, tá ligado? Se paga o volume mesmo, essa fita aí Tem calorão Se tua decisão é essa aí, a gente vai esperar o nosso chefe chegar hoje Pode pôr? E mais tarde aí, já que eu tenho o número do moleque aí Nós trocamos a ideia na marca de melhor forma aí, pode ser? Não, suave, mano Por isso que eu chamei pra vocês pra trocar a ideia Pra ver se dá pra nós desenrolar esse bagulho agora na pista mesmo Caiu, caiu, já era Aí como vocês têm pendência aí Assim que seu chefe chegar aí, nós desenrola pra outro dia então Visão? Já é, já é, demorou Carulho, mano Tu tá me dando papo aqui de sujeitando no bagulho Ninguém ia pegar ninguém nem pra coisa de live, tá ligado, mano?